Meu segundo vídeo trazendo o Minecraft para o canal Fala galera, aqui é o Abram F1T, mano, vamos matar esse esqueleto, véi Se vocês quiserem que eu traga o Minecraft sobrevivendo aqui, mano, no canal Eu trago pra vocês porque eu já jogava, tá ligado? Tenho experiência, então deixa aí nos comentários se vocês querem, mano E hoje, rapaziada, eu vou mostrar a pixel art, véi, quase que eu erro aqui o nome A pixel art que eu fiz do Renato Garcia, mano Mudei o trabalho pra fazer, mano Eu tive que até pegar uns blocos raros aqui do Minecraft Olha só, rapaziada, mano, que chega até o Renato Garcia, véi, que deu o trabalho, tá ligado? Mano, eu não sei se eu tô mostrando o lado certo, né, mano, da moto, sei lá, do canal dele Mano, vocês veem aí na capa do vídeo se tiver do lado certo Mano, olha só como é que ficou, véi, espero que vocês gostem Eu ia fazer o chão, ia fazer o fundo, tá ligado? Mas dava muito trabalho, mano, então eu decidi só fazer a moto e ele, tá ligado? Eu ia fazer até o chão, mano, até eu botei uns blocos ali Aí eu usei esses blocos raros também no Minecraft, né, mano? Como esse bloco de luz que tá na minha mão E, mano, eu vou mostrar mais dele pra vocês aí, ó Ó, do outro lado, eu não sei que lado que é o do canal dele, mano Eu não tô lembrado, não tô recordado Porque os dois lados, mano, tá ligado? Tá igual eu fiz com os dois lados, mano E espero que vocês gostem, né, rapaziada? E o resultado da calça não ficou tão legal, não ficou tão igual, né, mano? É, mas eu acho que ficou, né, rapaziada? Olha de noite, mano Esse bloco de luz, ó, de noite, ó Primeira pixel art com o bloco de luz aqui do Minecraft do YouTube, mano Eu acho, né, rapaziada? Mano, espero que vocês gostem de coração, véi Deu trabalho da pega fazer, ó Tô ensinando como botar esse bloco de luz, hein, rapaziada? Aí vocês botam 15, né, rapaziada? Que é o bloco mais luminoso aqui desses blocos de luz Vocês botam 15? Véi, eles não aparecem, tá ligado? Só ilumina, mano Eu acho muito massa É um novo bloco que eu descobri há pouco tempo também, né, rapaziada? E, mano, decidi colocar nas pixel art que eu fiz aqui no canal, né, mano? E, véi, tem uns comandos doidos aí, se vocês quiserem os vídeos também Tem até outros blocos aqui secretos, né, rapaziada? Como aquele vermelho ali embaixo Mano, olha só como é que ficou essa pixel art, véi Tô adicionando mais blocos aqui, né, rapaziada? Pra iluminar mais a moto Pra quando a gente chegar mais pra trás ver ela mais iluminada, né, rapaziada? Mas, mano, olha só que insano, véi, que fica Você não vê nenhum bloco que tá iluminado Mano, que isso, véi? Ó o esqueleto, como é que ele foi parar ali, véi? Cê é louco Ah, não, mano Não tem como o esqueleto parar aqui, véi Olha só isso Não tem como ele subir, véi Eu não fiz escada ali na roda Tá ligado? Mano, isso tem zero chance de acontecer no Minecraft Bora derrubar ele, rapaziada Bora derrubar Porque não pode estragar o monumento não, né, rapaziada? Mano, olha só, véi Como é que tá o outro lado que eu não iluminei Eu não sei se esse lado é o do canal dele Mas, mano, esse véi eu não iluminei Mas olha lá como é que ficou, mano Espero que vocês gostem de coração, véi Olha só, mano Deu trabalho da pega pra fazer isso E, mano, bora fazer chegar até o Renato Garcia Deixa o like, se inscreve aí no canal, mano E olha só como é que tá, véi Olha só, mano Trouxe até uma nuvem ali pra atrapalhar Eu tentei de ir aqui Mano, bora explodir uma TNT aqui, véi Até me embolei aqui Ó Vou ensinar como explodir uma TNT, hein, rapaziada Prestando bem atenção nesses blocos aí Que eu tô colocando Esses blocos secretos, né, rapaziada? Essa barreira aí Olha só, mano Quando eu troco os de mão Cadê a barreira? Olha só, rapaziada Eu tô tentando botar fogo na TNT, mano Cê é louco Não dá, véi Sabe por quê? Mano, é bloco invisível Velho, eu tenho que trazer esses vídeos ensinando Trazer esses blocos secretos Mano, deixa muito like Deixa muito comentário aí Se vocês querem aprender, tá ligado? Mano, tô trazendo os vídeos aqui de Minecraft Esse daqui também é outro recurso aí Que você nem precisa de mod nem nada Só pelo comando, tá ligado? E, mano, tem muita coisa secreta aqui do Minecraft Também não dá pra entender O que eles colocaram, né, rapaziada? Tem também uns Spawns aí Que, mano, é completamente doido, tá ligado? Mano, aí eu decidi trazer os de Minecraft aqui Pro meu canal, né, rapaziada? Espero que vocês gostem de coração Porque, mano, é uma ideia super nova aqui Que eu trouxe pra vocês, tá ligado? Olha só, mano Cê é louco Véi, olha só, rapaziada Acompanha aí o miniclipe, véi A nuvem entrou na cara do Renato Garcia Mas não tem problema não, né, rapaziada? Eu não sei como remover a nuvem do Minecraft Mas deixa isso que vocês sabem Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Faça essa pixel art Chega até o Renato Garcia Sabe por que eu não caí? Porque tem bloco invisível Deixa o like pro próximo vídeo E aí 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 E aí